Olá, salve, salve! Estamos juntos novamente ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. E no Estação Cultura de hoje, vamos falar sobre o Festival Internacional Sesc de Música, que inicia na segunda-feira em Pelotas. Vamos conhecer também a Agenda Cultural de Janeiro, programada pelo Instituto Lingue. E a música dessa sexta-feira fica por conta do Duo Abreu e Spinelli, que acabou de lançar um CD. Bom, vamos iniciar falando sobre música, né? Música que a partir de segunda-feira toma conta de Pelotas durante duas semanas, com 60 espetáculos gratuitos conduzidos por artistas nacionais e de outros países. Essa é uma parte da programação prevista para o nono Festival Internacional Sesc de Música, que acontece de 14 a 25 de janeiro. O Silvio Bento, gerente de cultura do Sesc do Rio Grande do Sul, pode contar para nós um pouco mais sobre o que está previsto para esse evento, para esse ano. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, evento já aguardado no calendário aqui do Estado, né? É, boa tarde. É um evento aguardado no calendário do Estado e no calendário dos músicos do Brasil, a gente pode já afirmar isso. Aproximadamente 500 músicos, professores, alunos e técnicos, estarão em Pelotas nesses 14 dias. E, obviamente, quem ganha com tudo isso é a comunidade de Pelotas, os visitantes, a região sul de um modo geral, porque, como tu falou, são 60 apresentações, né, divididas nesses 12 dias. Grandes espetáculos, espetáculos todos gratuitos, abertos à comunidade, em diferentes locais da cidade de Pelotas. Essa é uma característica do festival, que tem em seu grande espaço de realização o Teatro Guarani, mas também, dentro de um projeto de extensão nosso, ele abrange vários bairros da cidade de Pelotas, além da Praia do Laranjal, Colônia. Então, no final de semana, que fica esse convite aqui, no final de semana dos 18 e 19, temos um grande palco montado na Praia do Laranjal, com dois, com três grandes apresentações, né, a Banda Sinfônica do Festival, o Cesteto de Choro aqui de Porto Alegre e a Orquestra Unicinos, com um concerto jazz e concert. Então, essa é uma programação grande para o final de semana. Mas, claro, que antecede a isso, desde a segunda-feira, 14, todas as noites, Teatro Guarani, vários grupos, várias apresentações. E é isso, é música por toda parte da cidade de Pelotas. Pois é, a gente estava falando que é um evento super aguardado, não só pela comunidade em geral, mas, principalmente, pela comunidade de músicos durante o ano todo, porque ele é um evento que mobiliza as pessoas que estão, principalmente, que estão estudando, que estão se aperfeiçoando nos seus instrumentos dentro dessa área de música de câmera, de música orquestral, porque ele também oferece uma série de outras atividades, além das apresentações, né? Exatamente. O festival, então, ele é composto por um núcleo, na verdade, por três núcleos. Um pedagógico, um social e um cultural. O núcleo pedagógico diz respeito justamente a esses cursos. Então, são realizados, nesses 12 dias, cursos de todos os instrumentos de uma orquestra. Alunos que antecipadamente se inscreveram foram selecionados. Nós tivemos, em 2018, então, para participar, e agora em janeiro, mais de 1.100 inscritos para ocuparem essas 400 vagas que o festival dispõe para os cursos. Então, são manhãs inteiras de aulas, alunos de várias partes do Brasil e da América Latina, que vão justamente para poder ter esse momento de qualificação, de aperfeiçoamento do seu instrumento musical, da sua técnica, seja na área de canto lírico, enfim. Então, 12 dias de música. Esses mesmos alunos, durante a tarde, eles têm ensaios das formações musicais que são desenvolvidas durante o festival. Para você ter uma ideia, o grande concerto de encerramento, ele é composto pelos alunos do festival. É um concerto acadêmico dos alunos do festival. E, além disso, o projeto contempla essa parte pedagógica, uma parte social, porque nós temos vários alunos oriundos de projetos sociais do Brasil afora. Essa edição do festival está realizando o primeiro encontro das orquestras jovens do Sesc. Então, está vindo, assim, orquestra jovem de Maranhão, Piauí, Minas Gerais, também participar desse evento e também vão estar integrando. E aproveita que está mostrando a questão dessa bolsa, nós estamos dando esse slogan, esse ano lá do Doce da Música. Na verdade, é uma homenagem ao título que Pelotas, a doçaria pelotense, recebeu do IFAN como patrimônio imaterial do Brasil. O festival faz esse jogo, então, do Doce da Música, o lado do Doce da Música, o prazer da música, associado ao prazer do doce e nada mais adequado que a cidade de Pelotas, pela tradição doceira, que está lá, recebendo, preparada para receber mais uma vez esse elenco de artistas, de músicos e aos visitantes. São muitas pessoas que se deslocam para Pelotas durante esses dias para acompanhar esse evento da música no Brasil, posso dizer assim. Bom, e esse evento, nesse momento desses dias, as pessoas vão poder compartilhar nessa troca de um espaço super bacana que é a cidade de Pelotas, uma cidade histórica também, com um litoral muito interessante, e usufruir de musicalidade de quais músicas e de quais concertos, todos eles, como tu falaste, mais ou menos para a gente saber. Porque são muitas as apresentações, né? São muitas, mas eu posso... 60 apresentações. São 60 apresentações, mas acho que a gente pode convidar a comunidade, de modo geral, a comparecer aos eventos do Teatro Guarani. Para esses, embora seja gratuito, é necessário retirar o ingresso recebidamente, mas a gente começa, nós começamos lá o evento, na primeira noite, com o Sfera Mundi, uma formação musical aqui de Porto Alegre, que tinha como direção artística o professor de música Fernando Matos, também de certa forma de homenagem a ele, que nos deixou ano passado. Tem, na segunda noite, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, fazendo um repertório de tangos ontem, hoje e sempre, acompanhados de um bandelionista argentino, o Carlos Buono. Esse bandelionista que acompanhou fez parte do grupo do Piazzolla, então nós estamos falando de um nome extremamente importante na cena da música do tango. Na quarta-feira à noite tem o Quintecente, um grupo de São Paulo, com flautas também. Na quinta-noite tem o Yangos, que é um grupo instrumental de Caxias do Sul, a Brilhantando Festival também, com essa música, com essa mescla de um jazz, de uma música instrumental, com um pouco do regional. Então, ou seja, o festival, ele contempla, não somente especificamente a música erudita de concerto, mas a música instrumental. E temos, no sábado à noite, Choro, o Sexteto de Choro, também se apresentando no festival, que também é um curso, é uma das modalidades do curso de festival, que é as oficinas, os cursos do choro. Então, assim, diversidade de estilos, para todos os públicos, para todos os gostos, contempla esse festival. E além, claro, desses grandes nomes ou grandes apresentações, nós temos recitais por toda a comunidade. Então, tem nos bairros, tem na igreja, tem essas orquestras jovens do Sesc, também se apresentando no festival. É uma programação variada, extensa, que está à disposição dessa plateia toda. Bom, para as pessoas se programarem, tem o site, o www.sesc-rs.com.br barra festival, o nono festival internacional Sesc de Música, de 14 a 25 de janeiro, em Pelotas. Obrigado, Silvio, pela tua presença. Obrigado. E parabéns a ti e ao Sesc, que já é um parceiro nosso aqui. Nós, enquanto uma emissora de TV pública, temos o Sesc como um parceiro pelas suas contribuições às atividades da arte e da cultura aqui do Rio Grande do Sul e do país. Obrigado. E até a próxima. Vamos colocar a música de câmera no cotidiano. Essa é a proposta da soprano Geise Abreu e do violonista Jonathan Spinelli, que lançaram o primeiro CD no mês passado. Bom, eles nos mostram agora um pouco dessas canções hoje no programa. Então, conosco agora o duo Abreu e Spinelli. Com vocês. Abreu e Spinelli. Abreu e Spinelli. Married man for those things name Cuckoo, cuckoo, cuckoo Cuckoo, cuckoo, cuckoo O were the fear, o were the fear I'm pleasing to a married ear I'm pleasing to a married ear When sheep are pipe, o'knaught, and straws And merry larks are blowmen's clogs When turtles, trees, and rocks, and daws And lay them rich their summer flocks The cuckoo then on every tree Mox married man, mox married man Mox married man for those things name Cuckoo, cuckoo, cuckoo Cuckoo, cuckoo, cuckoo Cuckoo, cuckoo O were the fear, o were the fear I'm pleasing to a married ear I'm pleasing to a married ear Muito bem, no segundo bloco tem mais música com o do Abreu e Spinelli Bom, agora a gente fala sobre a agenda cultural do Instituto Lingue que está bem diversificada para esse verão Eu converso agora com a Laura Kogo Coordenadora de Programação Cultural do Instituto para saber o que está previsto para esses próximos dias dessa temporada Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura Obrigada, Donice Vamos às novidades, então Pois é, a gente está com a programação de verão A gente chama de programação de verão em janeiro, né? Que começou ontem, né? Muito bem, de passagem, né? Isso, a gente começou com a atração O Bom e Velho, com a Ana e o Mário Manga Foi um espetáculo Foi um espetáculo aqui, imagino que no palco do Instituto Lingue Tinha sido muito mais, né? Muito, muito, muito carismático Se comunicaram com o público Uma música de arrebentar Foi uma linda apresentação Casa cheia Ingressos esgotados Foi ótimo A gente começou muito bem já E aí temos agora Semana que vem Vai ter a programação O primeiro encontro do meu filme favorito Que é uma programação que a gente já teve em 2018 Estreamos em 2018 Essa programação com curadoria do Roger Lerina E semana que vem A gente recebe a Cláudia Tages Para mostrar o filme Um dos seus filmes prediletos Que é Os Sonhadores Do Bernardo Bertolucci Falecido recentemente, né? No final de 2018 E vai ter uma conversa com ela Depois primeiro começa com a exibição do filme E depois uma conversa bem formal com ela Para saber o porquê Que é um dos seus filmes favoritos O público também tem chance de conversar De opinar É aquele formato bate-papo Que o Lerina sabe conduzir Muito bem Falando do formato bate-papo Você também está com outra ideia De um outro formato de talk show Também dentro do espaço ali, é isso? Sim Uma nova programação Vamos já contar Já vamos emendando uma coisa na outra Nós temos uma nova programação Para esse ano Conduzida pela Tânia Carvalho Nossa grande Tânia Carvalho Vai ser no mesmo formato Do Café TV Com Vamos fazer essa Uma retomada Do formato Que o público gostou tanto Por tantos anos Foi uma programação tão querida Pelo público local Então a gente Teve essa ideia em 2018 Porque ela participou de uma das programações Do Roger Lerina E começamos a conversar sobre isso Ano passado E desenhamos a ideia E esse ano a gente vai conseguir Executar Isso mais adiante Depois do verão Vai em março Em março Começa Primeiro encontro Dia 15 de março Vai ter participação também Do jornalista Ivan Matos Vai ser um dos convidados Um jornalista convidado E a Letícia Verschovski Verschovski Vamos, né Vai conversar um pouco Sobre a história Do Rio Grande Do Rio Grande do Sul Contar da Casa das Sete Mulheres Também, claro E as curiosidades Do seu fazer literário Dessas questões Voltando um pouco Sobre outras programações O Instituto Lingue Já está na programação Também do Porto Verão Alegre Sim O Porto Verão Estreou, inclusive A programação Lá no Instituto Lingue Nessa terça-feira passada Agora Com a estreia Do Sertão em mim E Uma produção da Nina Da atriz Nina E o diretor Fernando Weick Eles fizeram Uma livre adaptação Do texto Do Grande Sertão Veredas Do Guimarães Rosa Foi uma linda estreia Peça delicada Sensível Um monólogo Só com a Nina No palco E Foram duas sessões Lindo público também E aproveito Para fazer o link Com um curso Que nós vamos receber Na semana que vem São três encontros Se chama Grande Sertão Veredas Em três dimensões Com o professor Sérgio Gonzaga Que já é um parceiro Antigo da casa E Os encontros Vão ser nos dias 15, 16 e 17 Então vai ter também Uma São novas formas De Analisar E interpretar Essa grande história Que é o Grande Sertão Do Sertão Veredas Porque dentro da programação Dessa de verão Também do Instituto Lingue E ao longo do decorrer Do ano Também do Instituto Lingue Também tem Habitualmente faz De não só oferecer Essa programação cultural De evento De apresentações Mas também De discussão Sobre a arte Também Então tem Outros momentos Também de formação Dentro do Instituto Lingue E ainda no verão E ainda no verão Também Sim Tem outros cursos Também A gente Está tendo Essa semana Algumas aulas Com o professor Walter Schilling Ontem terminou O curso Foram dois encontros Os Pilares do Ocidente E Programação de curso Está Muito boa Tem que olhar Com os detalhes Da programação No nosso site Que tem todas As informações lá Vai até o final De janeiro E contando ainda Um pouco Que temos mais Uma atração musical Ainda em janeiro Dia 24 de janeiro Quinta-feira Da outra semana Nós vamos receber O Vino Lauden Um bluseiro Americano Já teve aqui O ano passado No Brasil Não em Porto Alegre Porque em Porto Alegre Vai ser a primeira vez Uma lenda Assim também Já do blues Aqueles formados Dentro de igrejas Aquelas Exatamente Já conhece A trajetória do vino Aquelas figuras Emblemáticas Do blues Como ele tem que ser Lá nos Estados Unidos Bom Então essa programação Também Que é o que está acontecendo Agora no verão E o que vem por aí A gente pode conferir Lá Do www.institutoling.org.br Isso Laura Mais alguma dica pontual? Vou contar Em primeira mão Na TV agora Sobre Uma nova programação Também Que nós vamos receber Na casa Que é a Oficina de Choro Vai ser A nova casa Da Oficina de Choro Que já acontece Há 14 anos Isso Que esse ano Completa 15 anos De trabalho De formação Em cima do Choro Da música popular brasileira Então vai ser Muito bacana A gente vai receber O Matias Pinto Que é o coordenador Do projeto Que tem também Curadoria e produção Da Branco Produções Que já é a nossa parceira Também da programação musical O Carlos Branco Que faz a curadoria Da nossa programação Então vai ser Uma honra Receber Esse projeto No Instituto Lingue E espero Que todos Também se sintam Em casa Além de uma Grande novidade Dentro da Oficina de Choro Que vai ser A formação Da Orquestra De Choro Primeira Formação De Orquestra De Choro Do Brasil Que novidade Surpreendente Boa Para o cenário Dessa música Que se renovou Aqui no Rio Grande do Sul Que se fortaleceu E criou Expoentes nacionais Como o Matias Pinto O Elias Barbosa Muita gente que passa Aqui para a Estação Cultura Se formou Com o professor Luiz Machado Lá na Oficina de Choro Do Santa Terra Cultural E está aí Arrebentando pelo Brasil Afora Obrigado pela tua presença E parabéns O Instituto Lingue E voltaremos a conversar Com certeza Sobre a programação Durante o ano Certo? Obrigada Até mais Bom Antes do intervalo Tem mais uma dica cultural Termina neste domingo A quinta edição Do Kinobit E o festival Será encerrado Com a performance Audiovisual Asteroide Criada pelo uruguaio Fernando Velásquez Especialmente Para o evento A apresentação Acontecerá Às oito da noite Domingo No Teatro da Unicinos Que fica ali na Nilo Peçanha 1600 Então A gente faz o intervalo Agora E voltamos rapidinho Com a Estação Cultura E a música Pela Dudu Abreu E Spinelli Abreu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela estava, às vezes, em alguns espaços menores Mas espaços mais cotidianos Inclusive, às vezes, até nas casas Ou nos grandes palácios Ou nas casas maiores, pelo menos Com certeza, com certeza Os espaços de câmara Às vezes, músicas em casa Para poucos convidados, amigos É esse ambiente familiar, íntimo Que a gente tenta resgatar com esse repertório Bom, e a ideia, então Em maio, que esse CD já esteja circulando por aí Sim, teremos um grande recital de lançamento Já estamos preparando, trabalhando para isso E, de acordo com as contrapartidas também Requeridas pela Lei Rouanet A gente vai ter recitais na rede pública de ensino E intervenções na APAI de Porto Alegre também E algumas coisas que a gente compartilha com a sociedade E vai ser também um momento bem bacana A gente vai distribuir alguns CDs também para bibliotecas E vamos circular essa música de Shakespeare aí Um retorno público desse apoio, desse aporte Que se tem a partir da lei federal Para quem quiser também, tem maiores informações Também tu tem o teu site, né, Geisa? A gente tem Tem nossas redes sociais, Dudu Abreu Spinelli Tem o site também, que é meu Enquanto artista, cantora, com o Dudu lá Dentro do site também A gente tem Dudu Abreu Spinelli Procura lá, que vocês vão achar realmente Bastante material Felizmente a gente está trabalhando nessas mídias Virtuais para popularizar bastante também esse trabalho Excelente, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez É um prazer estar aqui de novo Boa sorte para vocês em maio Para a gente estar com um CD físico aqui E conversar mais uma vez Tocar mais algumas canções Então a gente vai encerrando a Sessão Cultura dessa sexta-feira Desejando a todos um bom final de semana Com a música Dudu Abreu Spinelli Um pouco mais de música do teatro shakesperiano E segunda-feira a gente está ao vivo De volta a partir das duas horas da tarde Aqui na TVE Certo? Provoar, vocês Provoar, vocês Provoar, vocês Provoar, vocês Tô? 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 Tchau, tchau.